E aí galera, que é o Vinícius e estamos aqui com o Marcos no vídeo e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série em busca da casa automática e é o seguinte galera, hoje eu tô aqui de novo mais uma vez e outra vez novamente com um episódio de casa automática, o último episódio saiu semana passada e a gente já tá de volta aqui de novo, vocês acharam que não ia ter dois episódios seguidos? E aí rapaz, aqui vai seguindo assim né, uma semana de diferença, mas tá saindo. Ah rapaz, eu vou botar aqui logo o episódio de hoje né, que é o episódio 238 e tá aí velho, 238, inclusive velho ó, 2 mais 3, 5 mais 8, 13 velho, esse episódio aqui é especial, tá ligado galera? E já vamos começar aqui, vai ser o seguinte, esse episódio tem que gravar rápido velho, eu só tenho 3 horas pra terminar esse episódio, desculpa galera, eu tô um pouco rouco velho, comecei a gripar E eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar essa picareta minha, deixa eu dar uma olhada aqui se tem uma outra picareta aqui ó, ciência, só tem porqueira aqui, tem essa outra, ah sumiu as picaretas tudo, meu Deus do céu, quebrou minhas picaretas tudo velho E é o seguinte, eu já vou consertar aqui usando diamante velho, eu tô com preguiça de ir lá na vila comprar uma picaretinha já encantada né, vamos lá, cadê, 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 opa, ainda bem que é baratinho ó, só 5 Então tá bom, agora sim a gente já tá pronto pra esse episódio de hoje, deixa eu ver se eu preciso levar mais alguma coisa, eu acho que não, vambora Inclusive já tá ficando de noite, mas não tô nem aí porque agora eu vou pro Nether velho, e a gente já vai por esse corredorzinho aqui, é o corredorzinho mais feio dessa sala velho Aquela outra sala ali tá cheio de corredor feio, mas nessa outra sala aqui, é o único que não tem decoração nenhuma ó galera, todos os corredorzinhos aqui, tudo bonitinho E esse aqui, feio demais, e vocês não sabem pra onde que é esse corredor velho, aposto que a maioria não sabe, porque geralmente eu corto do vídeo pelo fato dele ser feio demais Esse corredor veio pro nosso projeto Atlântida galera, que é um bagulho mais bonito da série aqui, e o corredor é feio pra cacete mano Inclusive nesse episódio a gente vai trabalhar nisso velho, esse lugar aqui a gente não tá pronto ainda, porque pra que que eu quero uma árvore aqui no meio Aqui eu quero fazer uma vila né, uma vila aquática muito doida aí da Atlântida, mas primeiro a gente vai mexer nesse corredor e deixar ele bonitinho no grau A minha ideia aqui é o seguinte galera ó, tem esse portal aqui, e tem esse outro aqui, que vai pra uma farm de ovelha, que tanto de ovelha é essa aqui, cê tá doido? Esse outro aqui vai pro lado de fora da cúpula galera, que é onde tem a nossa farmizinha de tartaruga, tem a nossa nova farm ali de kelp plant ó, daquele lado ali Tem o farol, tem tudo aqui, e a cúpula tá ali dentro né, então esses dois portais eles são muito importantes velho, porque é um do lado de fora e um do lado de dentro Tem que ter os dois portais, então o que eu vou fazer nesse episódio aqui, é uma loucura, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, alguma decoração pra incluir esses dois portais velho E o que eu tava pensando aqui pra poder fazer, cê já deve tá vendo pelo título aí né, eu dou spoiler no título, na thumb, eu tô pensando em fazer uma cúpula aqui velho Eu vou ver se dá pra encaixar, se não tiver isso no título é porque não deu galera, vamos tentar né Meu Deus do céu galera, só agora que eu fui ver ali minha picareta tinha remendo velho, e eu fui lá e gastei 3 diamantes Meu Deus, mas não não, mas hoje também eu não ia lá na farm de Enderman não, hoje eu tô com o horário apertadíssimo aqui galera Eu tenho que gravar esse vídeo aqui o mais rápido possível, o world record tá ligado, porque senão não vai dar pra sair pra vocês aí esse final de semana não Tá muito corrido essa véspera de natal aí, não sei o que, inclusive galera eu acho que eu não vou postar outro vídeo até o natal não Então já um feliz natal pra todo mundo aí, que todos os sonhos seus se realizem e tal, e papai noel leva aí a tão sonhado presente de vocês E é isso galera, feliz natal pra todo mundo velho, é muito da hora o natal, eu gosto pra caramba do natal velho, é a época que eu mais curto tá ligado Inclusive esse episódio deveria ter um tema natalino né, tipo assim, na neve, alguma coisa, aí eu escolhi o que, o nether pra trabalhar no natal tá ligado É por causa da roupa do papai noel vermelha, por isso Ah, agora eu entendi Ah galera, inclusive velho, eu tive que voltar aqui correndo na casa automática, porque já que a gente vai fazer a cúpula velho Eu já vou ter que botar aqui uns vidrinhos pra cozinhar mano, eu sei que eu tenho um pouco de vidro aqui, mas eu acho que não é suficiente pra fazer uma cúpula não Aqui ó, pouquíssimo vidro, não tem nem nove pack aqui ó, deixa eu ver se tem mais aqui dentro, tem um pack aqui Então eu vou vir aqui, já vou pegar logo aqui duas caixinhas de areia, eu acho que isso aqui deve ser suficiente, então bota três, bota três, vambora Bora lá ó, pegar toda a areia aqui, já jogar aqui dentro galera O problema é que eu vou ter que ir enchendo aqui várias vezes galera, porque o baúzinho só cabe aquilo ali né, e a gente tem que cozinhar tudo isso aqui velho Então, é, até que não é muito não, é mais duas viagens de carrinho né, eu vou ficar aqui esperando E aí rapaz, olha o que que chegou aqui galera, meu irmão gêmeo velho, não sei se vocês manjam aí, mas eu tenho um irmão gêmeo aqui De vez em quando ele que grava os vídeos aí, quando eu não posso tá ligado, e aí velho, como é que tá as coisas, e aí velho Aí rapaz, tá de mau humor hoje, o que que aconteceu? Cala a boca mano, fala logo o que que eu tenho que fazer aqui Ô, você faz o seguinte, fica aqui de olho pra mim ó, já entregou ali mais uma vez O esquema é você ficar colocando areia aqui, olha pra cá rapaz Aí, você ficar colocando areia aqui dentro pra poder fazer vidro ó, já tá chegando uns vidros aqui Você fica esperto aí mano, vai lá, fica aí, é bom que também fica carregando aqui né, que eu vou tá no nether, senão o vidro aí não fica cozinhando Já volto, a solidão faz isso com as pessoas galera, tô ficando pobre de cabeça, quando não tem ninguém pra participar do episódio aqui velho Fica conversando sozinho O esquema de deixar a minha outra conta ali galera, ligada também, é porque tem que ficar uma pessoa lá no V8 carregando aquele vidro lá né E como eu disse pra vocês, hoje eu tô sem tempo velho, não tem como eu ficar lá esperando e filmando aquele vidrinho caindo no baú Eu tenho que ir trabalhando aqui, enquanto o outro Vinícius Trânsito fica lá esperando o vidro cozinhar né E é o seguinte velho, o esquema que eu quero fazer aqui é ver se esses dois portais estão 100% conectados com os de lá né No caso não é conectado, é sincronizados, o que que eu vou fazer? Eu vou vir nesse aqui logo, já fazer uma alteração nele aqui ó, eu vou tirar ele desse lugar e vou colocar ele aqui dentro velho Eu já queria fazer isso há algum tempo, mas não sabia em que momento que ia fazer ó, o que que eu penso aqui Tá, eu quero colocar esse portal aqui embaixo galera, e eu vou botar ele até lá em cima ó, ligou galera Então ele vai ficar aqui velho, então eu vou pegar essas coordenadas daqui de dentro E vou sincronizar de novo aqui fora, porque eu acho que fica mais próximo daquele ali ó Depois de muitos e muitos testes, finalmente eu consegui configurar aqui o portal do jeito que eu queria Olha o tanto de portal que tem aqui, sem falar no monte que eu já quebrei e tal Velho, eu perdi muito tempo só fazendo isso aqui velho, que tristeza Agora eu vou ter que acelerar mais aqui pra terminar esse projeto logo O que que acontece galera? Eu consegui botar os portais um de frente pro outro mano Esse aqui, se eu não me engano, ele me leva pra dentro da cúpula Isso mesmo rapaz E esse outro garoto aqui vai me levar lá pra dentro do farol E olha aí velho, sincronizar direitinho Só que pra mim fazer isso velho, eu levei os limites da sincronização, tipo assim, no máximo, tá ligado? Eu imagino que se eu colocar um portal aqui, vai bagunçar tudo Porque ali dentro tem um portal e aqui já tem outro Então eu tive que fazer um monte de teste até encontrar o lugar perfeito pra isso ficar bem sincronizado, sabe? E a parada aqui vai ser o seguinte galera Agora a gente vai ter que encontrar aqui o meio certinho e fazer o primeiro círculo, né? Pra gente saber o tamanho da cúpula certinho aqui Eu vou tentar fazer isso aqui E aí eu já volto com um prontinho pra vocês entenderem melhor Vou puxar aqui uns três pra trás, né? Pra o vidro não ficar muito próximo aqui Vou fazer isso dos dois lados Mano, me fala se esse não é o círculo mais circuloso que você já viu, velho Fala sério Pessoal que falava aí que o Minecraft não tinha círculo Rapaz, tá tirando, né? O negócio aqui tá redondinho E velho, eu tava dando uma olhada aqui Aqui só tem coisa maluca, né? Olha aquele lugar ali do Nether que a gente tem, que é a Mob Trap Tem ali também a entrada da farm de guardia que tem um boss guardia ali em cima E agora a gente vai fazer uma cúpula Esse trem aqui é exentador Vai ficar louco demais E o negócio aqui já tá bonito, né? Já começou a nascer um monte de bicho aqui Inclusive, galera, é o seguinte Esse círculo aqui, velho Ele tem um segredo, ó Esse aqui é o centro do círculo certinho E a gente tá ali na camada menos 24, ó Olha que trem louco Olha o que eu tive que fazer pra bolar isso aí Porque é o seguinte, ó Esse corredor, no caso, se a gente fosse entrar nele aqui A gente teria que fazer uma curva pra conectar aqui na cúpula, né, velho? Ia ficar estranho pra caramba Primeiro, pra gente conectar esse túnel aqui, velho Vai dar muito errado Porque vai ficar de lado, vai ficar feito pra caramba Mas prestem atenção nisso daqui, velho Eu fiz aquele círculo baseado nessa estradinha aqui, galera Olha ali, a gente tá no menos 24 também Então se a gente ir retão aqui A gente vai chegar no centro do círculo lá, velho Então qual que é a minha ideia? Eu quero inverter isso aqui Eu quero destruir todo esse túnel E colocar ele desse lado E pegar esse lugar aqui Que é onde a gente sai aqui pro Nether, né? No caso, quando a gente quiser sair pro Nether A gente sai por esse corredor É o teu corredor meio bosta, né? Então, que nem eu tava pensando Fazer esse mesmo corredor desse lado A gente faz uma escadinha Indo pra aquela direção E eu acho que vai dar certinho, velho Então se bora, galera Já vou começar até quebrar esse túnel aqui E inverter as paradas E aí Amém. Amém. E olha só como ficou aqui a nossa entradinha pro Nether. Entrada não, é saída pro Nether. Você chega aqui, tem a escadinha bonitamente. E aí já tem aqui todo o Nether. Ficou da hora, velho. Fala sério, eu acho que ficou bem melhor do que antes. Eu nem imaginava que eu ia conseguir fazer bonitinho aqui na frente. Não, acabou ficando até bonitinho, ó. Agora o esquema, galerinha, é tentar fazer o túnel aqui pra chegar até lá na cúpula, velho. E eu tô meio perdido no que eu vou fazer nesse túnel. Porque eu não queria deixar ele de Nether, né? Pra não ficar feio pra caramba. E tomei essa ideia do que eu vou fazer. Eu vou até pegar uns vidros ali pra fazer uns testes, mano. Ô, Vinicão, você tá aqui, velho? Como é que estão as coisas, bicho? Péssimo. Maria, mas o que que aconteceu? O que que tá acontecendo? É da sua conta não, maluco. Tava doido o bicho ignorando da peça. Essa palavra é embora. Falou que tava doido pra ir embora mesmo. Ô, a gente vai pegar logo aqui os vidrão, então. Pegar logo os vidros aqui. E, mano, pegou vidro pra cacete, hein? Será que vai precisar disso tudo? Então, beleza. Vamos subir lá. E agora eu tô pensando o seguinte, galera. Será que eu tinjo essa parada de que cor, mano? Vocês não tem como me responder, né? Deixa eu pensar aqui. Vermelho, preto ou cinza? Deixa eu dar uma olhada. Mano, pra falar a verdade, eu acho que eu vou fazer de vermelho, velho. Vai ficar um bagulho muito louco. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente usa preto, vermelho... Não, preto, cinza, branco, esses trens. Vamos fazer um diferente agora? Vamos fazer um vermelhão. Então, tá. Eu vou tingir um baú desse e vou levar o corante, velho. Então, tá. Já que é vermelho, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tem alguns corantes vermelhos aqui. Deu pra tingir isso aqui com aqueles corantes que eu tinha, velho. Agora eu vou precisar de flor. Eu vou pegar logo dessa flor aqui, ó. Deixa eu ver se ela nasce aqui. A papoula. Cadê ela? Olha aí, moleque. Eu vou precisar daquela ali, galera. Então, vamos torcer pra nascer bastante papoula aí. Vai, papoula. Vai, papoula. Vai, papoula. Que merda, hein? Mano, é o seguinte. Eu separei todos os itens. Tudo bonitinho aqui nos baús. Comecei a construir ali. Odiei, galera. Odiei o túnel que eu fiz, velho. Ficou feio pra cacete. Tô até decepcionado comigo mesmo por isso. Olha isso. Eu quis fazer tipo uma cúpula também aqui e tal. Pra simbolizar a cúpula lá, né? Mas, velho, acabou que eu não gostei. Ficou feio pra cacete. Sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou construir primeiro ali a cúpula. E aí depois eu penso melhor como é que eu faço esse corredor, velho. Sério mesmo. Feio demais. É, velho. A decoração é complicada. Ainda mais improvisando igual eu tava ali, velho. Sempre dá alguma coisinha errada, tá ligado? Agora é começar a fazer essa cúpula aqui, né? Botar vidro ao redor disso aqui tudo. Tentar fazer um aro bem redondinho aí. Inclusive, galera. Tipo assim, vocês tão ligado que é difícil trazer episódio de decoração aqui no canal. Eu não gosto muito. Sei lá. Às vezes é meio estranho ficar só conversando e construindo aqui. Eu gosto mais quando eu tô passando alguma informação e alguma coisa do tipo. Mas se vocês quiserem mais episódios assim de decoração e tal. Por favor, velho. Deixa aí um gostei aí pra eu saber que vocês tão curtindo esse tipo de episódio aí. Por favor, se você curte aí, velho. Dá uma ajuda. É bom que deixa meu mapa mais bonito. É verdade. E, mano, a ideia que eu tive de fazer essa cúpula aqui vermelha é que eu quero que seja o contrário da outra cúpula que a gente tem, né? Vamos dizer que lá é uma cúpula azulzinha, toda bonitinha. É o lado bom, o lado do bem. Aí eu quero fazer um lado dark aqui no Nether. Porque é que graça teria a gente fazer outra cúpula igual a que tem lá, né? Fazer uma versão dark aqui. Talvez botar, tipo, uma árvore vermelha aqui pegando fogo no meio. Ó, velho. Ia ser louco demais, hein? Ai, essa ideia aí foi top. Eu vou fazer depois. Eu vou fazer. Vocês devem estar olhando e falando assim, como é que o Vinicius tá sabendo fazer esse círculo muito louco aí? E, velho, é o mesmo programa que a gente usou lá no... Quando a gente fez a outra cúpula, né? É um site que chama Plots. Você chega lá, coloca a esfera do tamanho que você quiser. E aí eles vão te ensinando a fazer um por um. Uma camada por camada, né? Fica bem mais fácil. O cara que conseguir fazer uma parada dessa aqui sem precisar de nenhuma ajuda, velho. Acho que tem que ser um mago, hein? Deixa o mago ir redondinho. Mas, mano, sem muita perca de tempo, vamos acelerar a parada aí. Simbora. Terminando de fazer os últimos detalhes aqui, velho. E olha o que apareceu aqui, galera. Cadê ele? Cadê o Ghast? Estava aqui agora. Aqui. Pessoal, eu acho que a maioria tava pensando. Meu Deus do céu, Vinicius. Você vai fazer essa cúpula aí e o Ghast vai explodir tudo. Mas não, galera. Ele só detecta a gente quando a gente tá aqui, ó. Ué, esse aqui não tá. Nem é esse, é bestão. É, seu bunda morte. Opa. Eba! Meu Deus do céu. Olha, ó. Quando tá aqui atrás, ele não detecta a gente, não, velho. É muito top isso, mano. Porque eu acho que teve umas atualizações atrás que ele detectava. E aí ele ficava quebrando tudo quanto é coisa de vidro. Tá, deixa eu terminar de fazer o que eu queria aqui. E prontinho, galera. Essa daqui vai ser a entrada, né? A gente vai fazer o corredor vindo por aqui. Aqui dentro a gente tem que fazer muita coisa ainda pra decorar e deixar essa parada bonitinha. Eu acho que o esquema da árvore de fogo aqui no meio vai ficar muito top. Mas vamos dar uma olhada aqui de fora como é que tá essa parada, velho. Mano, olha aqui de fora como é que ficou, velho. Mano, eu sabia que esse vídeo tinha algum espírito natalino, velho. Isso aqui ficou parecendo aqueles brinquedinhos, tá ligado? Que tem a cúpula de vidro, você mexe assim e fica nevando. Não, nada a ver, irmão. Eu sabia que era Natal nesse vídeo, velho. Do Natal. Deixa eu botar minha renderização normal aqui pra gente ver normal essa parada aqui. Mas, velho, ficou da hora pra caramba, velho. O próximo passo aqui agora é decorar dentro dela, decorar direitinho e fazer o corredor. Mas, galera, infelizmente isso vai ficar para o próximo episódio. Eu espero de coração que vocês tenham gostido aí. Por favor, cara, se você curtiu, deixa aquele gostei pra nos ajudar na divulgação. Não se esqueça de deixar um comentário aí dizendo o que você achou. E também de se inscrever no canal pra tá acompanhando mais e mais episódios aí que vão tá saindo todas as semanas. É isso, galera. Muito obrigado. Valeu e até o próximo vídeo. Fuiis! Fuiis! Fuiis!